É mais visível a presença de efetivos policiais do que propriamente a circulação de civis. Movimento reduzido de pessoas e veículos. Poucos passageiros nos transportes públicos. O perímetro 2 de segurança, 3.400 metros, abrange o Centro Comercial Vasco da Gama e o Campos de Justiça. Está já vedado a veículos, só passam os que são autorizados. No perímetro 1, interno, 2.800 metros, os movimentos são ainda mais controlados. Aqui e ali, à mínima suspeita, fazem-se revistas, solicita-se a identificação. O dia amanheceu com a zona delimitada, grades e baias para condicionar o movimento de pessoas e controlar facilmente eventuais manifestações mais próximas do local. Carros parados só enquanto esperam pelo sinal verde nos semáforos. O estacionamento é proibido e os parques à superfície estão limpos. O comércio está aberto, mas com a pouca e controlada circulação de pessoas, este já é um dia mau. O mesmo espaço que há 12 anos acolheu o mundo de braços abertos, fecha-se agora para receber os senhores do mundo. Aos poucos, o esvaziamento do Parque das Nações abre espaço ao espetáculo global da Cimeira da Nato. Joaquim Franco e Humberto Candeias, SIC.